São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé Na presença do Espírito Santo Formando o mutirão de oração Composto por filhos e filhas De São José em todo o Brasil Por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos E libertações derramadas Sobre nossa igreja Nossas famílias Trabalho Idosos Jovens e crianças Enfermidades Vida espiritual Dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, terceiro dia de nossa novena perpétua Pediremos por nosso trabalho Uma vida experimentada na fé Na doçura dos nossos dias Assim, no terceiro dia do nosso ciclo novenário Iniciando esse mês de agosto A gente quer rezar por todos os desempregados E por aqueles que, vivendo o trabalho Devem tirar da aridez dos seus dias A doçura A doçura que faz virar no outro A alegria que vem do céu Se é a motivação É o tema do nosso dia de hoje Quando a gente lembra também Na memória litúrgica de hoje Santo Afonso de Ligório É um grande moralista Fundador da Congregação dos Redentoristas A quem a gente deve muito a evangelização Inclusive nos meios de comunicação E no cuidado Muito carinhoso Com inúmeros santuários do Brasil e do mundo Inclusive a devoção, né? Do perpétuo socorro E aqui no Brasil, é claro O cuidado lá de Aparecida O nosso santuário nacional Olha, Santo Afonso de Ligório Foi um homem à frente do seu tempo Inclusive reflexões sobre o trabalho Porque ele é um grande doutor na moral Ele já fazia, né? Abrindo para a igreja Uma perspectiva que de fato Faria com que a igreja reflectisse Algo chamado pecado social Que é esse pecado Que muitas vezes é a nossa omissão Na vida e em sociedade Mas nós vamos agradecer Agradecer àqueles que nos ajudam nessa missão Filhos e filhas de São José E depois iniciar nosso momento de espiritualidade Vamos lá Cantinho da Gratidão E olha, nós estamos aqui chegando no cantinho da gratidão Esse lugar muito especial do Santuário da Vida Onde a gente, com a nossa urna Aquela urna que fica às quartas-feiras Também ali no presbitério Lembrando a oração que a gente faz Em toda missa votiva De modo especial Para os filhos e filhas de São José Então vamos abrir a nossa urna Onde temos aqui, ó São José dormindo Sonha os sonhos de Deus E a gente quer que ele também sonhe os nossos sonhos Vamos ver então Nossos queridos Benfeitores Amigos Aqueles que nós São nossos patronos e patronas E que nos ajudam todos os dias Nessa grande missão De levar para todo o Brasil Essa abençoada novena O terço das glórias E a missa às quartas-feiras E eu quero agradecer da cidade de Cortez Meu querido Pernambuco Gosto muito do Pernambuco Agradecer ao José Gouveia da Silva Júnior E o José tem uma intenção especial Porque agora você ligando no 0 operadora 11 42 00 80 80 Você diz da sua intenção Fala, olha, eu quero que o padre reze sempre nessa intenção Aí no outro mês que você mudou a intenção Passou dois meses e você quer uma outra intenção Liga de novo Fala, eu quero que o padre Márcio reze este mês nessa intenção Esse é o serviço que a gente presta Com todo carinho, com todo amor para você O José Gouveia lá de Cortez, no Pernambuco Ele diz assim Peço pela minha saúde Pela paz e proteção Para mim e todos da minha casa Padre Márcio Tadeu E por uma causa que está na justiça Peço ao glorioso São José A sua proteção e a todos nós Para que a gente seja livre de todo mal Conto com a oração junto a Jesus De São José e Nossa Senhora Obrigado padre Márcio Obrigado você José Vamos lá Vamos pegar mais um aqui Opa, outra de intenção grande também Ibaté, interior de São Paulo O nosso querido patrono é o Rogério Tadeu Martinez O Rogério Tadeu diz assim Padre Márcio, eu estou pedindo pela saúde do meu filho Marcos Vinícius Martinez Que tem 13 anos Ele se curou de um tumor na cabeça Que Nossa Senhora e São José Intercedam junto a Jesus Para que de fato ele tenha saúde Muitos anos de vida E que a doença nunca mais volte São José, rogai por nós Que recorremos a vós Olha então Rezar pelo Marquinhos Filho do Rogério Lá de Ibaté Que teve um câncer Foi curado Tem 13 anos E nós estamos colocando No coração de São José Vamos lá Agora para terminar Da cidade de São Paulo Capital A Raimunda Costa Leixo Com reia Ela está pedindo assim Padre Márcio Reze pela saúde do Papa Francisco Pela paz do mundo E pela minha funcionária Aqui em casa Estamos rezando Então que Deus nos abençoe E como trem bom é rezar Agora a gente sai do cantinho aqui Da gratidão E pula para o momento de graça Momento da oração Na nossa abençoada novena Bora rezar Oração inicial Iniciemos juntos esse momento de graça Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis Vindo em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve Sede nós nos pedimos O Pai protetor da nossa E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos No amor de Jesus e Maria São José Rogai por nós Que recorremos a vós A palavra de Deus Meu filho Faz o que fazes com doçura E mais do que a estima dos homens Ganharás o afeto deles Eclesiástico Capítulo 3 Versículo 19 Amados A doçura Ela não é apenas O fruto Que de fato Chega Uma faculdade Ou Uma experimentação gustativa Que chega às nossas bocas Para que a gente diga Olha Como é doce Este fruto Como é doce esta comida Como é doce este sorvete A doçura É uma experiência espiritual Especialmente Quando nós nos tratamos Com essa doçura Vejam como hoje em dia As pessoas são tão ríspidas E a gente chega Por exemplo Num comércio E recebe Um bom sorriso Chega Num consultório Um bom dia Aberto Um bom dia De que de fato Te deseja um bom dia Não se importando Com as condições Que muitas vezes A própria pessoa está Ela transcende aquilo No meu ministério Isso é muito necessário Porque às vezes A gente está com dor de cabeça Às vezes A gente está com outros problemas Mas a pessoa precisa Não enxergar isso Como algo falso Não, não Mas que a nossa dor Não transpareça Embora a gente também Seja frágil e humano Mas chegue para ela A esperança De uma voz Forte De uma voz vigorosa De uma voz Que lhe dê esperança Mesmo quando a gente Está cabisbaixo E isso é uma cruz Para todos nós Não só Para o sacerdote De fato Elevar o outro É algo muito importante Na vida do trabalho Por isso Muitas das nossas relações Diariamente São colocadas em xeque Por quê? Porque evidentemente Nós Não estamos todos os dias De coração Em todos os lugares E é por isso Que a gente precisa desenvolver O serviço da doçura O serviço que faz De fato Com que O que sai de nós Seja Puro doce Ou seja Tenha a delicadeza Necessária E eu digo isso A partir Por exemplo De uma das frutas Bíblicas Que traz a maior Das doçuras Que é justamente A uva Eu não sei Se você sabe Ou se não sabe Quero falar agora Que As uvas Que produzem Os melhores vinhos Elas são tiradas De lugares Bastante áridos Não é à toa Que quando a gente Vê pela televisão Uma ou outra vinícola Daquelas vinícolas Bem caras A gente vê sempre Uma encosta Muitas pedras Uma terra pobre Em que A uva Consegue tirar Toda a doçura E olha O que esta Fruta Dentre as frutas Bíblicas Que a gente tem Como a romã Como o figo Que são Inúmeras vezes Lembradas Na palavra de Deus Ela de fato Nos traz uma mensagem Quanto mais doce Mais árida É a terra Quanto mais doce Melhor o vinho Que ela produz Ou seja Quando ela se doa Ela produz A alegria E é essa doçura Que nós acabamos De ouvir Inclusive nas relações De trabalho Será que a gente Precisaria desenvolver Essa doçura Que tem que sair De nós Para que depois Que ela sai Fermentada No outro Ela vile A alegria Necessária É assim Que uma videira Nos ensina Que nós temos Que tirar Do pior Da nossa terra A doçura Porque quando Essa doçura Sai de nós Ela promove A alegria No outro Como é bom Receber um bom Dia de verdade Um boa tarde Um seja bem vindo Como é bom De fato Construir relações Que não valorizam A aridez Do nosso coração Mas valorizam O encontro De uma Verdadeira Videira Que Nascida E fincada Em Cristo Faz como ele Da cruz O mel Da nossa salvação O remédio Das nossas almas Da sua cruz Da sua dor A doçura E a alegria Daqueles que Acolhem Por ela A vida E a eternidade Vamos rezar Mais um pouco Com São José E desenvolver A doçura Entre nós Oração A São José Amado Pai São José Acudimos em nossas Tribulações E tendo implorado O auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheios de Confiança Solicitamos Também O vosso Cuidado Por esse Laço Sagrado De amor Que vos Uniu A Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela Ternura Paternal Que tivestes Ao menino Jesus Ardentemente Vos Suplicamos Que lanceis Um olhar Favorável Sobre os Filhos Que Jesus Cristo Conquistou Com o Sangue E nos Ajude Em nossas Necessidades Com o Vosso Auxílio E poder Protegei Ó Providente Guarda A família Do Divino Pai Eterno O povo Eleito De Jesus Cristo Afastai Para longe De nós Ó Pai Amantíssimo O erro E o vício Assistimos Do alto Do céu Ó Nosso Fortíssimo Baluarte Na luta Contra O poder Das trevas E assim Como Outrora Salvastes Da morte A vida Ameaçada Do menino Jesus Assim Também Defendei Agora A Santa Igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda A diversidade Amparai A cada um De nós Com o vosso Constante Cuidado Afim De que A vosso Exemplo E sustentados Com o vosso Auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer Piedosamente E obter Do céu A eterna Bem-aventurança Amém A bênção Do dia E amo E amo-vos Peço-vos Perdão Para os que Não creem Não adoram Não esperam E não Vos amo Assim Diante do teu Amparo Diante do teu Cuidado Eu quero ser Uma igreja Viva Quero ser Uma família Viva Quero ser Um trabalhador Que como José Encara Quer seja No comércio Quer seja Na indústria Quer ser Em outras Relações De trabalho Sempre A doçura Que eu tenho Que tirar Por vezes Da aridez Da minha vida Para que o outro Se sinta feliz Se sinta realizado Sim Por vezes Nós esquecemos Trabalho Nos sustenta Sim Trabalho É Mal remunerado Sim Mas a atitude Diante do trabalho Tem que ser outra Nós temos Que ter essa consciência Que de nós Apesar de tudo Deve sair Essa doçura Transformadora Que gera A alegria Do outro Como assim Faz A videira A produzir Seus doces frutos E Quando fermenta A produzir A alegria Que nos cita A palavra de Deus Por isso Você Que está triste Agora Por não ter Nesta oportunidade De ser doce Porque está Sem trabalho Eu peço A graça Agora Para a tua vida E essa benção Peço que reze Comigo Com fé Que nós sabemos O tanto Que São José Tem nos ajudado Nessa missão Diária De evangelizar E de fazer Com que a sua intercessão De fato Chegue até A cada um de nós Mudando nossas vidas Abrindo De fato Portas Para o emprego E estabilizando Nossas emoções Para que curados Em nome do seu filho E nosso senhor Jesus Cristo Possamos ser aquilo Que ele deseja Por isso Eu te convido A rezar Comigo Jesus amado Permita-me agora Em sua santíssima E real presença Invocar o nome Do seu pai Terreno São José Que na vida Teve a graça De acalentá-lo Abraçá-lo E amá-lo infinitamente Antes de todos nós Juntamente com a sua Santíssima mãe A Virgem Maria Como sabemos Que nenhum pedido Que ele lhe faça Não lhe será negado Ao meu bom Jesus Como seu sacerdote Invocando agora A poderosa intercessão De São José Seu e nosso Pai adotivo Eu lhe peço Por todos os Trabalhadores E por todos Os desempregados Todas as suas Dificuldades E necessidades Que agora Lhes apresentamos Nesse nosso Terceiro dia Desta Santa E abençoada Novena Que todas elas Sem exceção Ao meu Jesus Possam por intercessão De nosso amado Pai no céu São José Serem acolhidas Em seu coração E atendidas Prontamente Demonstrando assim Seu amor infinito Por esse nosso Pai adotivo São José Amém Ó bom Deus Que nos deste a água Como um sinal de graça E todos os dias Nessa Santa Novena Pelas manhãs Pelo final das tardes Nós a abençoamos Proferimos a graça Sobre ela Do perdão Dos nossos pecados Pois lembra O nosso batismo E a benção De abrir também As portas Para uma vida Digna Através do trabalho Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Rezemos também Ao poderoso Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia Celeste Pelo poder Divino Precipitai No inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite Olha Nós já Começamos Agosto Mas Há pedidos Eu fiz uma compra Maior De escapulários De todos aqueles Que entram Nessa família Aliás Você ainda não recebeu Entra em contato Com a gente Mas se você Não é um filho E filha de São José Você pode ser Aquele e aquela Também Que vão receber O nosso Escapulário Eu sei que muitas pessoas Perguntam Padre O que tem a ver Nossa Senhora do Carmo Com o São José E eu te respondo De modo muito sincero Muito rápido É a esposa de José Ora E é uma devoção Que de fato A igreja Há mais de mil anos Nos demonstrou Como sendo Muito eficaz Por quê? É crendo na mãe do Carmo Que nós vencemos a batalha E com este simples objeto Que não é um objeto Que a gente poderia dizer assim Que cause Algum tipo de dificuldade Na nossa fé Muito pelo contrário É protegendo-nos Com esse escapulário Que nós lembramos Através dele De viver a santidade De imitar Nossa Senhora Na sua vida de santidade De imitar a São José De imitar os santos Então Não é uma superstição Muito pelo contrário É um sinal De quem carrega Do seu compromisso De santidade Como a gente carrega Uma cruz Como a gente carrega Uma imagem De São Bento E assim Nossa Senhora do Carmos Continua nos abençoando E nós vamos Enquanto Eu tiver Ainda Alguns Desses Lindos escapulários Lá Nós vamos estar avisando Que você Que entra nessa família Vai também Poder receber Um aí Na sua casa Como um presente Do Padre Márcio Tadeu Olha Zero operadora Onze Quarenta e dois Zero zero Oitenta e oitenta É o número Do nosso telefone Para você Entrar em contato Para se tornar um filho E uma filha De São José Também o nosso WhatsApp Onze nove Treze zero zero Noventa Se você Já é um filho Ou filha De São José Tem nos ajudado Não recebeu ainda O seu escapulário Entre em contato Também com a gente Tanto pelo telefone Onze Quarenta e dois Zero zero Oitenta Oitenta Ou pelo WhatsApp Onze nove Treze zero zero Noventa Meia Assim Você sabe Que esses dois Telefones Também São para que você Deixe para mim As suas intenções Que aqui a gente faz isso Rezar Nas suas intenções Vamos acolher a bênção De Deus Para essa quinta-feira Amanhã é quarto dia Nós vamos rezar Por todo mundo Da melhor idade Às dez e meia da manhã E às cinco da tarde A gente se encontra Nessa sexta-feira Que o Senhor O bom Deus Pela poderosa intercessão De Nossa Senhora Mãe medianeira De todas as graças Como carinhosamente Chamamos a Mãe do Carmo E de São José Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai E o Filho E o Espírito Santo Amém Espero amanhã Se Deus quiser Que ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Tchau Amém Amém Amém